Olá, meu nome é Mikael Suzuki, sou médico psiquiatra e você está no canal PQ Descomplicando a Psiquiatria Gente, hoje eu vou falar sobre um transtorno relativamente pouco conhecido que é o transtorno narcisista Você já deve ter ouvido falar sobre narcisismo Ele vem daquele mito grego, tinha um cara narciso, ele era muito lindo só que era muito arrogante Aí os deuses, para dar uma lição nele, fizeram com que ele se apaixonasse pelo próprio reflexo na água Ele ficou tão apaixonado que ele não conseguia sair de perto de seu reflexo e acabou morrendo Daí a Afrodite, para dar uma poesia na história, transformou ele na flor narciso Bom, gente, um pouco de narcisismo é ótimo Ótimo não, é fundamental para a gente se sentir bem, para a gente viver bem A gente tem que se gostar, tem que ter uma autoestima legal No entanto, existem algumas pessoas que se desenvolvem de uma forma em que elas praticamente só gostam de si mesmas E gostam muito, né? De forma que elas nem conseguem se relacionar de fato com outras pessoas Elas ficam presas dentro de seu próprio mundo E é sobre essas pessoas que eu quero falar hoje É um vídeo bem produtório sobre o transtorno narcisista Mas basicamente o que acontece é isso A pessoa se desenvolve, desenvolve uma personalidade em que ela dá muito valor a si própria Então, ela não consegue enxergar de fato as outras pessoas Ela vive dentro de si mesma Eu vou apresentar duas características fundamentais deste transtorno E a ideia é que você consiga entender um pouquinho sobre como funciona E saber que isso existe E caso se identifique com algumas dessas características Ou identifique alguém ao seu redor que sofra disso Vale a pena dar uma orientaçãozinha Vamos procurar um profissional aí que pode te dar uma orientação, tá bem? Bom, vamos começar A primeira característica que eu vou pontuar do transtorno narcisista É a grandiosidade A autovalorização excessiva Então, a pessoa narcisista é muito voltada para si mesma É muito grandiosa Se acha muito superior às pessoas que estão ao seu redor Então, se valoriza muito Ai, eu queria entender, cara Como que é possível, meu? Sou uma pessoa extremamente competente Extremamente inteligente Extremamente boa pinta Eu sou maravilhoso Como que eu fui terminar a minha vida sozinho? Como que é possível que as pessoas não queiram estar ao meu redor? Como que é possível que eu não tenha uma companheira? Ah, meu Não dá pra entender É, você tem razão Mas e a humildade é modéstia? Além de tudo, sou humilde e extremamente modesto Não dá pra entender A segunda característica do transtorno narcisista É a dificuldade de ter empatia Ou seja, compaixão pelos outros De se colocar no lugar dos outros Isso se explica, né? A pessoa narcisista, ela é tão voltada pra si mesmo Se considera tanto Que não consegue ter espaço pro outro dentro de si Então imagina, né? Ela não vai conseguir sentir compaixão por ninguém Isso é complicado Essa semana foi uma semana cansativa Você sabe que lá no departamento Uma colega lá chegou com um papo De que ela tinha... Ai, sei lá Passou um vendaval, desmoronou a casa dela Destelhou, não tinha onde ficar Estavam quase indo pra baixo da ponte Estude passando fome Marido traiu ela, não tinha de onde tirar dinheiro Veio pedir ajuda pra gente, gente Ela, pelo amor de Deus Você acha que... Meu, eu tenho minhas prioridades E o meu cabelo, a minha maquiagem As minhas viagens internacionais Gente, não dá pra ajudar as pessoas Como assim? Mas você já tentou se colocar no lugar dela? Querido, se isso acontecesse comigo Eu me matava Eu nasci pra ser top Se isso acontecer, eu sumia Eu não existiria Gente, esses casos que eu apresentei Estão um pouco exagerados São muito óbvios Da pessoa narcisista Que sofre com o narcisismo Ou faz as pessoas ao seu redor sofrerem Mas existe um tipo de narcisismo Que ele é um narcisismo dispaçado Então cuidado, viu? Ai, amigo Nossa, eu tô me sentindo muito mal, sabe? Eu tento Eu tento fazer o melhor possível Eu sempre tento ser o melhor possível Mas eu não consigo Eu nunca consigo, sabe? Eu sou muito, muito ruim Eu sou muito fraco Eu sou muito burro, sério Não dá Imagina Você tem muitas qualidades Você é muito competente Muito inteligente E até boa pinta Ai, sério Você me acha mesmo Muito competente Muito inteligente Muito boa pinta Sim Bom, gente Esse era o tema de hoje Transtorno narcisista Espero que vocês tenham entendido Brevemente o que seja Se tiverem alguma dúvida Comentem E aí eu vou respondendo As dúvidas Conforme elas forem surgindo Tá bem? Uma coisa importante É que a pessoa Que sofre de transtorno narcisista Em geral Ela não percebe Que ela tem um problema Naturalmente, né? A pessoa se acha muito, muito boa Como que ela vai ter um problema? Como se achar muito boa Vai ser um problema? Jamais O que acontece É que ela acaba Divido essas suas características Tendo dificuldades Em se relacionar Com outras pessoas E acaba causando Sofrimento Nas pessoas ao seu redor Que acabam se afastando Então vale a pena Se você se identificou Com algumas dessas características Ou identificar alguém Ao seu redor Que sofra disso Dá um toque Ou então procurar Saber um pouco mais Sobre isso E eventualmente Buscar um tratamento O tratamento é basicamente Psicoterápico, tá? Não é medicamentoso Na maioria dos casos E são psicoterapias individuais Em grupo Que levam aí um tempinho Mas em geral Conseguem ir aos poucos Modificando um pouquinho Essa forma de viver Ou eventualmente Essa forma de sofrer, né? Então é isso, gente Obrigado por assistir Se gostou, compartilhe Vamos difundir os conhecimentos De psiquiatria Vamos tirar Essa nebulosidade Sobre a psiquiatria Não é tão complicado assim Não é coisa de louco Vamos ter qualidade de vida E viver melhor entre nós Certo? PQU Descomplicando a psiquiatria Tchau Tchau